Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vou apresentar para vocês a coleção Minimus, Conhecendo o Latim, e temos também aqui a segunda parte, que é Desenvolvendo o Latim. É uma coleção realmente muito interessante para quem quer ensinar o latim para crianças, especialmente aquelas crianças ali por volta da idade entre 5 e 10 anos. É uma coleção toda ilustrada, que tem vários diálogos, várias imagens, acompanhando a história e a jornada do personagem principal, que é o ratinho Minimus. Então ele vai apresentar toda uma história em relação à família que ele pertence, toda a cultura em relação à Inglaterra e em relação ao Império Romano, enfim, é muito interessante. O primeiro volume que nós temos é esse, o Minimus, Conhecendo o Latim, Temos a Autoria da Professora Bárbara Bell, Ilustrações de Ellen Forte e Tradução de Fábia Alvin Leite. Essa coleção foi feita e planejada na década de 90, um período em que nós já verificamos que não existia com tanta frequência aulas de latim nas escolas. Nós percebemos isso porque anteriormente, até a década de 50, 60, era ensinado latim nas escolas, especialmente nas escolas secundárias. Então as crianças aprendiam latim na escola. E na década de 50 e 60, vários projetos de leis por todo mundo foram retirando o latim como carga obrigatória nas escolas, como currículo das escolas. Então acabou que o latim ficou de lado, foi esquecido. E aqui temos o projeto da professora Bárbara Bell, na tentativa de recuperar o estudo do latim entre as crianças e aplicando nas escolas. E aqui nesse primeiro volume é muito interessante. Ele tem várias ilustrações e diálogos dos personagens para que o aluno possa compreender todo o contexto através das imagens. Não sei se vocês conseguem ver aí. E aí você percebe. Quem é você? Minimus sum, mus sum. Quis és? Lepidina sum, mater sum. Quis és? Flavius sum, pater sum. Quis és? Flavia sum, filia sum. Quis és? Iulius sum, filius sum. Quis és? Rufus sum, infant sum. Aí tem todo o diálogo nas ilustrações. Depois nós temos as palavras e os significados, as traduções. Depois explicações gramaticais, especialmente aqui dedicada aos professores que vão tratar isso com os alunos. E aqui mais informações. Então é muito bonito, é muito interessante. É muito rico de informações para quem quer ensinar as crianças, especialmente as crianças com idade entre 5 e 10 anos, é o ideal para utilizar esse material. Então vem todo com ilustrações de forma lúdica e vai explicando também aspectos da vida, da mitologia antiga, especialmente a mitologia greco-romana. Explica como era um pouco da vida, especialmente dos romanos da idade antiga. É muito interessante, tem cerca de quase 80 páginas, todas coloridas em papel colchê, pela editora Filocalia. Esse é o primeiro volume. No primeiro volume nós temos um outro volume que acompanha ele, que é o Conhecendo o Latim Livro do Professor. Aqui já não há mais ilustrações, mas sim material didático para os professores utilizarem com seus alunos. Então aqui você vai ver as respostas, traduções para os textos, várias imagens que você pode imprimir e dar para os alunos para que eles possam fazer exercícios, colorir imagens, fazer quebra-cabeça, vários jogos, utilizar palavras, colocar o significado. Então é um material extra que você vai utilizar didaticamente com aqueles alunos que estão aprendendo o latim, como eu já mencionei, as crianças. Então é bem interessante, é um material muito rico, muito bom de ser aplicado entre as crianças. E aqui nesse próprio livro ele explica quais são os métodos, qual a estrutura, como você tem que fazer para ensinar a criança através desse método. E aqui é bem explicado, como são os objetivos gerais do curso. Apresentar os alunos a uma família que realmente viveu em Vintolândia, que fica perto da Murara de Adriano, no início do segundo século d.C., por meio das diversas aventuras vividas pela família. Os alunos podem compreender um pouco o que significou a invasão romana, do que era servir o exército romano e sobre como era ser esposo ou filho de um soldado daquele exército. Este conteúdo pode, inclusive, complementar o estudo de história de alguns alunos, dependendo de sua idade. Vintolândia é um lugar muito especial, já que preserva as ruínas de oito fortes sobrepostos entre si. A casa de Flávios não é uma invenção completa, mas sim o resultado de um conjunto de informações baseadas na realidade, sempre que possível, a partir de achados em escavações no local. Então as histórias em quadrinhos foram escritas com base em registros escritos em tabuletas da época. Muitos dos objetos a que se faz referência nas histórias foram realmente encontrados nas escavações e podem ser encontrados no Museu Chesterholm, em Vintolanda. Talvez seja difícil ir até o museu, mas fotos das tabuletas podem ser encontradas na internet. Basta procurar por placas de Vintolanda em um site de buscas. Então é muito interessante, eles usam o material da realidade e fazem todo um conjunto de informações para ensinar às crianças essas informações. Além desse objetivo de acompanhar essa família e esses aspectos históricos, outro objetivo, dar aos estudantes um gosto do que era a língua falada pelos romanos e levada por eles à Bretanha, o latim. Língua que influenciou tantas outras línguas como o inglês e o português. Devido ao tempo curto delimitado para cursos, os alunos não passarão da segunda declinação dos nomes, nem conhecerão verbos conjugados em outros tempos além do presente. Apesar disso, espera-se que os alunos se divirtam com a experiência de conhecer o latim, inclusive a leitura em voz alta, e que eles queiram ir além. Nem todos aqueles que ministrarão esse curso são necessariamente classicistas. Na verdade, algumas pessoas podem nem mesmo ter estudado o latim formalmente elas mesmas. Por isso, todas as passagens em latim aparecem traduzidas nesse livro do professor. As passagens latinas são, por necessidade, curtas e simples. Outro objetivo, que é o terceiro objetivo, é ajudar os alunos a compreenderem a própria língua portuguesa, além de expandir o vocabulário em seu idioma, a partir do estudo do latim. O conteúdo presente no Minimunus coincide, em parte, com aquele ensinado aos alunos na faixa etária, correspondente ao ensino fundamental 1. É muito comum que as pessoas falantes nativas de português, que estudam ou estudaram o latim, relacionem esse aprendizado a um melhor conhecimento da própria língua. O objetivo do Minimunus não é transformar estudantes de 7 anos em aprendizes dos clássicos, apesar de que esse seria um saboroso efeito colateral. Mas simplesmente dar a eles um gosto do aprendizado recompensador e agradável de uma língua. Acima de tudo, isso tem de ser divertido. Todos os alunos respondem bem ao encorajamento, mas isso parece ocorrer de maneira especial com alunos mais novos. Ao completarem cada terço do curso, ou seja, ao final dos capítulos 4, 8 e 12, os alunos devem receber um certificado. O modelo desse diploma aparece no final do livro do professor e pode ser xerocado. Então veja que é um trabalho realmente muito interessante de ser aplicado, especialmente com esse material, para dar assessoria aos professores, aos pais que vão utilizar esse material, especialmente aqueles pais dedicados à educação domiciliar utilizam muito aqui esse material. Então esses dois volumes temos a primeira fase aqui do ensino do Minimus conhecendo o latim. O manual para os alunos, com todo o conteúdo, e o manual para o professor, com explicações, com traduções, com métodos e com material extra didático. Além desses dois volumes, nós temos ainda a continuação, que é o Minimus Secundus, que temos aqui o Desenvolvendo o latim, e o Minimus Secundus, que é o manual para o professor, que é também utilizando o Desenvolvendo o latim. É a mesma autora, Bárbara Bell, a editora Filocalia, ilustrações de Ellen Forte, tradução de Fábia Alvin Leite. Então, dando sequência ao material utilizado no primeiro volume do Minimus, Aqui nós temos também introdução com várias imagens, com as palavras a serem utilizadas, apresentando a família do Minimus, o contexto todo, sempre contando histórias com base na realidade, como eu já mencionei, em achados arqueológicos. Então é bem interessante mostrando aspectos aqui da vida do soldado romano, apresentando aspectos também da cultura, e sempre com essas imagens e ilustrações. Então é um material realmente muito interessante, que explicações, por exemplo, do nascimento de um bebê, e aspectos como é que era na cultura romana, com os vocabulários devidos e as várias ilustrações. Então é algo realmente muito interessante. Então, junto com esse volume, nós temos aqui também o volume segundo, segundo, que trata do manual do professor, o livro do professor. Da mesma forma que no primeiro volume do Minimus, aqui nós temos todo o material explicativo, com as respostas em português, as várias traduções, os significados, e exercícios materiais para que você possa fazer uma cópia, e fazendo essa cópia, entregar aos alunos, para que eles possam fazer a arte toda, utilizando essas imagens, fazer todo esse trabalho aqui de criatividade, e responder esses exercícios. Então os exercícios aqui se tornam um pouco mais complexos do que no primeiro volume, mas mostrando aqui esse desenvolvimento do próprio aluno que está trabalhando com esse material. Então são esses quatro volumes aqui, que nós temos dessa coleção do Minimus. Na contracapa do primeiro volume diz o seguinte, Minimus, conhecendo o latim, é um curso que apresenta uma divertida introdução ao latim e à cultura da Bretanha ocupada pelos romanos. Conduzidos pelo latim Minimus, os alunos aprendem gramática e vocabulário latim nos básicos por meio de histórias que mostram uma família que viveu em Vindolanda. Minimus oferece explicações passo a passo, nos pontos gramaticais e também uma série de exercícios práticos. Ao mesmo tempo, os alunos conhecem um pouco da vida real na Bretanha Romana por meio de fotos e ilustrações que apresentam mitos e fatos históricos. E nós temos aqui também, dando sequência, no livro Conhecendo o Latim, Livro do Professor, na contracapa diz o seguinte, Minimus, conhecendo o latim, é um curso que apresenta uma divertida introdução ao latim e à cultura da Bretanha ocupada pelos romanos. Conduzidos pelos ratinhos Minimus, os alunos aprendem gramática e vocabulário latim. É o mesmo texto do primeiro volume, com exceção que diz aqui, O livro do professor fornece apoio, sugestões pedagógicas, tradução dos trechos em latim e páginas de exercícios que podem ser fotocopiadas. No segundo volume, nós temos também a mesma explicação, dizendo aqui, Minimus, segundos, desenvolvendo o latim, permite que estudantes de 10 a 13 anos reforcem suas habilidades em latim, além de ampliarem seus conhecimentos sobre a Bretanha romana, introduzidos no volume Minimus, conhecendo o latim. A história se passa cinco anos depois do fim do primeiro livro. Minimus e a família estão vindo de Vindolândia para começar uma nova vida em Eboracum, a York romana. O livro oferece explicações passo a passo dos novos pontos gramaticais e também uma série de exercícios práticos. O Minimus apresenta aos alunos um pouco dos mitos gregos e romanos, além de fatos arqueológicos reais, uma maneira viva e inspiradora de se aproximar do aprendizado do latim. Então, aqui temos o livro do professor também que diz, O livro do professor fornece apoio, sugestões pedagógicas, tradução dos trechos em latim e páginas de exercícios que podem ser fotocopiadas. Então, esse é um material utilizado aqui para crianças aqui dos 5 aos 10 anos, crianças alfabetizadas nesse primeiro volume. Depois nós temos o segundo volume para crianças entre os 10 e 13 anos. Então, é um trabalho aqui muito interessante que já está sendo aplicado em algumas escolas aqui mesmo no Brasil. Então, é bem interessante esse projeto que está sendo desenvolvido e com o tempo vai se aprimorando e vai sendo aplicado em outras escolas e se desenvolvendo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e deixe seus comentários se você tem acesso a essa coleção, se você utiliza esse material aí com os seus filhos ou com os seus alunos. E é isso. Muito obrigado pela atenção.